Música A frente para as leoas, para chegar na grande área não deu Acabou furando essa jogada, vai na arrancada, vai chegando ali as leoas Chega Tainá, ali na grande área e o gol Gol do Fortaleza Mas o Fortaleza está vencendo por 2x0 e vai lá, vai lá Olha o Fortaleza chegando outra vez, olha a Tainá para fazer o terceiro, vai sair agora Gol 4 e Joaçal, 16 horas no Youtube da Federação hoje, tá? Direto lá da Arena Romeirão É o futebol feminino, é o Cearense Sub-17, na sua telinha Vem a Tainá, na marcação ali, a Iane Vai ter o levantamento E o Fortaleza partiu para o ataque rapidamente ali com uma 14, a Stephanie entregou para a Tainá Atenção, velocidade, olha como ela passa, a goleira saiu, o Lohana para fazer a defesa Tanto nesse segundo tempo, nós temos 3 minutos, já cresce, o cruzamento vem na grande área, o desvio Gol 6, Cíntia do Ceará Muito obrigada Josi, ali de cabeça, a Tainá Vai avançando, a marcação de cabeça de novo, vai levando, vai levando, acabou sendo derrubado e a falta Sai cartão amarelo, Josi Freitas Fortaleza vem descendo outra vez A bola vem no meio, ali com a Darliane, que passa outra vez Para a Tainá, vai marcar o terceiro Na trave A bola chega na Janiele, tem a Dudinha na marcação, Janiele carrega, chega também a Nayara Briga pela bola, sobrou, para a Tainá, tentou batida, para fora São no banco, né, um instantinho, a gente vai acompanhar esse ataque do Fortaleza, que vem chegando aí com a Darliane Que bola na esquerda para a Tainá, o cruzamento vem para a boca do gol, tira a goleira Na sobra do gol, a Lohana, para fazer a defesa Sai para o jogo o menino olímpico, o Fortaleza dá o combate A Tainá, bate de primeira, e a defesa firme da goleira Zero para a menina olímpica 40 minutos Nós vamos ter 6 minutos de acréscimo, né E são 6 minutos, tá? 6 minutos, é isso Portanto, corrigindo a informação, 6 minutos de acréscimo, vamos portanto aos 46 Olha a Tainá de novo, para ela não tem bola perdida Passou pela segunda Cruzamento é bom, tira a zagueira Primeiro para cortar na antecipação ali a Mirella Rodrigues Sai jogando bem com a Tainá Vem buscar a bola no seu campo de defesa Tá com apetite a Tainá, ela vai embora, partindo do campo de defesa Da Nubia, o passe para o meio Tira a defesa do Fortaleza Era para a Tainá Tem o braço ali da Tainá, mesmo assim ela passa Da primeira Na sequência acaba O límpico ataca lá pelo lado esquerdo Deixou a bola Ali para a Mariane Tenta fazer o cruzamento A bola fica ali pertinho da grande área E vem a Tainá para ajudar a defesa Para sair jogando a favor das leoas Vai partindo Vai costurando jogada ali pelo lado esquerdo Na velocidade Não saiu não Vai embora Tainá Vai embora Novamente aqui a Tayla Do Ceará Vem mais atrás Busca a Tainá Ela sempre chega aqui mais atrás para buscar Vai levando Novamente ali pelo meio Chuta de direita Passa Dez minutos É o primeiro tempo Você acompanhando aqui na tela da FCF TV E também TVC Futebol é aqui Feminino, viu? Olha coisa boa você acompanhando Ali a Tainá Tem o cruzamento Do Fortaleza Aí é Isabelle Tem a bola longa O domínio Da Tainá Acelera lá pelo lado esquerdo Tenta o passe Vem Vem Tenta o passeback E aí Tem a bola mo な Legenda por Sônia Ruberti